A Sobrinha e o Sossego Distribuição Universal Lá vai o Pica-Pau, é o grande lance do jogo. Lá vai ele, ele pode decidir. Lá vai o Pica-Pau. Atenção! Pica-Pau! Pica-Pau, hoje é a Feira Campestre Anual. Eu me inscrevi para o concurso do Suflê. Um concurso lá da própria feira. Enquanto eu estiver fora, terá que cuidar da minha sobrinha. O quê? É ruim. Seria interessante rever o parágrafo 3, subseção C21 do seu contrato de aluguel. Deve servir de babá sempre que necessário ou será expulso. E me dei mal. É, pela cara, ela é sua parente, né? Ela passou toda semana lendo esse livro para ganhar a medalha de talento do campo. Jeannie! Pica-Pau vai lhe ajudar a encontrar a sua habilidade enquanto eu estiver fora. É melhor que não haja nenhum problema, Pica-Pau. Ou pode acreditar, terá problemas. Tchau, tchau! E aí, já descobriu o seu talento? Não. Se importa de eu assistir televisão enquanto você procura? Não. Se importa se eu tirar uma soneca? Não. Então, tá, então, né? Ei, o que foi? O que foi? Cadê? Aonde? Cadê? Em que o senhor acha que eu sou boa, Sr. Pica-Pau? Em me perturbar. Em que o senhor é bom, Sr. Pica-Pau? Talvez possa me mostrar. Eu sou bom em dormir, olha só. O que é? O meu livro de habilidades no campo diz que Pica-Pau são bons em trabalhos com madeira. É, eu sou muito bom com madeira. Quando eu não estou dormindo, né? Que isso? Ficou maluca? Preciso de madeira. Ah, não. Acredite, madeira não é o seu forte. Bem, ainda não. Ei, você não pode cortar minha árvore por causa de uma medalha de habilidade. Então vai ter que me ajudar a descobrir outra coisa que eu seja boa. Ah, para de chorar. A gente vai descobrir uma habilidade pra você. Silêncio! Que tal meteorologia? Maravilha! Você estuda o clima e eu estudo a parte de dentro das minhas pálpebras, ok? E eu faço o que eu sei fazer melhor. Preciso de um catar-vento. E não tenho um galo. Mas tenho um pica-pau. Oba! Está começando a ventar. Mas, ei! O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui em cima? Ajudando com a minha medalha de talento para a meteorologia. De que direção o senhor acha que está ventando agora, senhor pica-pau? Não está me ajudando a ser uma observadora do tempo? Observar o tempo não é o seu talento. Dessa vez, eu escolho. Perfeito! Colecionar insetos. Esse será o seu talento. Tem certeza? É claro. É um trabalho delicado e silencioso. Agora vai lá e pega os insetos. Depois, estude o que eles fazem. Ai! Oi! Tem algum inseto aí dentro? Oi! Ei! O que você pensa que está fazendo? Nós moramos aqui. Vai acabar machucando alguém. Cutucando assim. Estou estudando insetos. O que vocês fazem? Nós somos formigas. Colhemos comida e comemos. É assim que vivemos. Ah, está legal. Sem problemas. Líder tango para a base eco. Estamos prontos para a operação geladeira. Jini! O que você está fazendo? Ai! Recuar! Volte aqui com essa comida! Puxa! As formigas correm rápido. Cadê a formiga por si? Recuar! Recuar! Vem cá! O que está acontecendo aqui? Opa! Eu ainda não sei meu talento, titia. Nunca ganharia medalha. Esse senhor pica-pau não me ajudou nem o pouquinho a descobrir que eu sou boa. Pica-pau! Eu sei exatamente qual é o seu talento, Jini. Eu sei exatamente qual é o seu talento, Jini. Puxa! Olha pra mim, titia! Um... Eee!